Falta de informação é um dos principais problemas que faz a pessoa ter medo do procedimento de ablação. O procedimento de ablação deve ser bem explicado ao paciente. É um procedimento que eu sempre faço com anestesia, com sedação. Existe um preparo de cerca de 8 horas no mínimo para o jejum de água e alimentos, pois muitas das vezes a sedação, o paciente pode ser submetido a anestesia geral, requer esses cuidados. Algumas arritmias eu geralmente faço com anestesia do tipo sedação. Outras arritmias mais complexas que necessitam de mapeamento tridimensional, mapeamento 3D, é necessário que o paciente fique em anestesia geral, por segurança e principalmente para não movimentar a construção do mapa que nós fazemos dentro do coração. A partir de catéteres que são inseridos geralmente pelas veias das pernas ou artérias, o médico eletrofisiologista irá testar onde está os pontos da sua arritmia cardíaca. Sabendo onde está determinados pontos, ele irá fazer a aplicação de radiofrequência ou o congelamento a partir da crioablação. Essas modalidades são feitas praticamente sem dor porque o paciente vai estar anestesiado. Isso é muito importante, como eu falei no começo do vídeo. A anestesia faz parte do procedimento de ablação. É fundamental que o paciente esteja confortável e não veja nada. Então um dos mitos que tem sobre ablação é que o paciente vê tudo. Antigamente isso podia até acontecer. Atualmente é raro os casos que o paciente fica acordado. São situações muito especiais. O que na maioria das vezes, hoje, temos tecnologia para realizar o procedimento com o paciente confortável, anestesiado, sem sentir dor. Agora você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais só para você que é membro do Dr. Arritmia. A ablação não corta nenhum lugar do seu corpo. A partir de punções que esses catéteres são inseridos, nós conseguimos colocar os catéteres e retirá-los do seu coração. Ou seja, não fica nenhum material no seu corpo decorrente da ablação. Não fica o pedaço de catéteres ou deixamos dispositivos. O procedimento de ablação, ele é feito e retirado todo o material que foi inserido. Não é necessário cortar o peito, fazer incisões no seu coração muito grandes. A ablação é considerado um procedimento minimamente invasivo. Os riscos do procedimento são pequenos, em cerca de 1 a 4% dos riscos. E esses riscos geralmente são hematomas no local de punção, são pequenos sangramentos que formam onde são inseridos os catéteres. Determinadas pessoas podem ter riscos de ter bloqueios no coração, a depender do tipo de arritmia que irá ser ablacionada. Outras pessoas têm risco de sangrar o coração pelas arritmias cardíacas, pelas condições clínicas que o paciente pode ter naquele momento. A perfuração do coração pode ocorrer. Então, apesar desses riscos serem raros, eles podem ocorrer e o médico deve falar isso ao paciente sempre antes de realizar o procedimento. Por isso, que muitas das vezes as pessoas têm medo por esses riscos também, o que é plausível. Mas esses riscos proporcionalmente são baixos quando comparamos os inúmeros procedimentos que são realizados. O procedimento de ablação, ele geralmente, ele conta com vários profissionais, tanto de enfermagem, pessoal da equipe técnica das empresas que trazem o material. Então, é um procedimento multidisciplinar que demanda várias pessoas. No pós-operatório, o paciente geralmente fica em observação na UTI, mesmo que o procedimento não tenha tido nenhuma intercorrência ou complicação. O meu protocolo faz com que o paciente fique em observação por pelo menos 24 horas no hospital antes de receber alta. E isso é muito importante. Alguns pacientes com determinadas ablações, arritmias cardíacas, necessitam de alguns medicamentos que são específicos para a continuidade do tratamento. Ablação, juntamente com esses medicamentos e depois, talvez, será retirado ou suas doses serão diminuídas. Ablação deve ser feita por um profissional especialista na área e você pode procurar isso pelo próprio site do Conselho Federal de Medicina. Hoje, você deve procurar se o seu médico, ele tem o RQE, que é o Registro de Especialidade Médica na área. E essa área é chamada eletrofisiologia invasiva. Logo, diante de todas essas informações, sempre é importante você ter confiança no seu médico, confiança no hospital, ter entendido todas as situações, tanto riscos e benefícios desse procedimento. O procedimento de ablação, quando é realizado diante dessas condições, ele será muito bem-sucedido. Eu sou o Dr. Felipe Souza e agradeço muito a sua audiência. Agora, você pode se tornar membro oficial do nosso canal. Além de inscrito, seja membro e faça parte de um conteúdo exclusivo para você. Então, a partir de R$ 4,99 por mês, você vai ter conteúdo exclusivo com vídeos semanais, só para você, que é membro do Dr. Arretimeiro.